Em Andradas, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão contra um homem de 28 anos que estava foragido da Justiça. Olha só. Outros dois homens de 35 e 36 anos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, sendo que o último também tinha uma autuação por tráfico de drogas. A operação aconteceu após denúncias chegarem à Polícia Militar de que no local existiam armas de fogo. Foram encontradas munições calibre 32, além de drogas. O suspeito, que estava comandado de prisão em aberto, tentou fugir do local assim que os policiais chegaram, mas foi detido. Em um terreno que fica nos fundos dos imóveis, alvos das buscas, foi localizado também um revólver calibre 38 municiado, além de mais entorpecentes. Os objetos estavam enterrados no local e foram encontrados com a ajuda de um cão farejador. A operação também contou com a participação de policiais de Santa Rita de Caldas e Bitura de Minas e Poços de Caldas.